Essa mozinha é de Jacaki, vai! É Jacaki, é Jacacá, é Jacaki, kiki, 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 kiki É Jacaki, é Jacacá, é Jacaki, kiki, kiki, kiki Peguei uma galera, botei no meu burguinha E fui ao sítio pegar uma manguinha Mas tô chegando lá, só tinha uma Jaquinha É Jacaki, kiki, kiki, kiki E jacá, é jacáquite... Ed, você que cause... Essa música é a Gobar da Serrela, nossa próxima da vida aí É Já Caqui! É Já Cacá! É Já Caqui! 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 Peguei uma galera, botei no meu burguinha E fui ao sítio pegar umas manguinhas Mas só chegando lá, só tem uma jaquinha É jacaqui, é jacaqui, é jacacá É jacaqui, é jacacá É jacaqui, é jacacá É, a jaca acabou, mas tem jacaqui Fala aí galera, que já vem jacacá É jacaqui, é jacacá É jacaqui, é jacacá É jacaqui, é jacacá